Você quer saber como a nobreza se organizava na Idade Média? Fique por aqui que eu já te conto. Olá, meu nome é Juliana, e esse é o Mundo Medieval, Ordem dos Paladinos. Hoje vamos falar um pouco sobre a nobreza. Como se organiza a nobreza na Idade Média? Na Idade Média, a nobreza era uma classe privilegiada e influente que desempenhava um papel central na sociedade feudal. A organização da nobreza era estruturada em torno de hierarquias, títulos de nobreza e terras que definiam sua posição e poder na sociedade. Abaixo estão algumas características da organização da nobreza na Idade Média. Realeza No topo da hierarquia nobre estavam os monarcas ou soberanos, como reis, rainhas, príncipes e princesas. Eles detinham o poder político e tinham autoridade sobre os territórios e súditos sob seu comando. Nobreza de sangue Abaixo da realeza estavam os nobres de sangue, também conhecidos como nobres hereditários ou títulos de nobreza. Este grupo incluía duques, condes, varões, marqueses e outras designações titulares que herdavam seus títulos e terras por direito de nascimento ou herança. Vassalagem A estrutura feudal da sociedade medieval era baseada em relações de vassalagem entre os senhores e seus vassalos. Os vassalos juravam lealdade e prestavam serviço militar e outros favores ao seu senhor em troca de proteção, terras e status. Feudos e senhorios A nobreza possuía vastas propriedades de terra chamadas feudos ou senhorios, que eram divididas em domínios menores gerenciados por senhores feudais. Estas terras davam à nobreza poder econômico, político e militar sobre a população camponesa que nelas trabalhava. Cortes e cerimoniais A nobreza frequentava cortes e cerimônias formais, onde ostentavam sua riqueza e status por meio de trajes luxuosos, joias e entretenimentos elaborados. Estes eventos eram oportunidades para afirmar sua posição na sociedade e fortalecer alianças políticas. Cavalaria e honra A cultura nobreza medieval era fortemente influenciada pelo código de cavalaria, que valorizava a coragem, a honra, a lealdade e a generosidade. Os nobres eram esperados a seguir esses ideais em sua conduta e interações com outros membros da sociedade. Em resumo, a nobreza na Idade Média era uma classe complexa e estratificada, com padrões rígidos de comportamento, obrigações e privilégios que a diferenciavam das camadas sociais inferiores. A organização da nobreza era fundamental para a estrutura social e política da Idade Média, exercendo influência significativa sobre as dinâmicas e eventos desse período histórico. Quer saber mais sobre a Idade Média? Se inscreva no canal, e não se esqueça de curtir e compartilhar, isso ajuda muito o canal a crescer e entregar mais conteúdos como esse para você. Obrigada e até a próxima!